galera assista o vídeo até o final que eu vou ensinar você baixar e instalar a nova atualização do whatsapp plus web galera tá muito completa antiban reforçado e eu vou mostrar o passo a passo como você fazer aí o modo espelhado ou você fazer aí também instalar com o número direto beleza vou mostrar para vocês aqui alguns recursos dessa versão então os emojis galera tá 100% atualizado já com novos emojis aqui do aí do ios também você pode aí está ativando beleza olha só o modo black que como tá bonito tá bem completo também muito top lembrando que essa atualização saiu hoje galera é isso mesmo acabou de ser liberada essa versão aqui tem galera os recursos aqui de de privacidade beleza parte dos temas são dezenas de temas aí os mesmos temas do GB WhatsApp por sinal essa atualização tem todas as funções aí no GB WhatsApp a diferença é que você pode estar instalando através do método esse de espelhamento ou colocando o seu número direto Olha só ela tem várias funções aqui em aparência você consegue mudar as variações aqui dos emojis também beleza então tá tá bem completo e com isso do aplicativo também você consegue estar é mudando aqui também você consegue modificar a cor aqui do ícone você consegue também aqui ó é mudar também o ícone de notificação e fontes também são várias fotos aí personalizadas para você está deixando o seu WhatsApp muito mais completo então galera são várias funções antes bem reforçado se você procura uma WhatsApp top você precisa urgente para a gente baixar essa atualização vou mostrar para vocês como que está lembrando que os links já está no comentário fixado então corre lá já baixa já instala tamo junto fica o vídeo valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí